e salve salve rapaziada está começando mais um caminhoneiro virtual galera muitas pessoas e muitos dos meus inscritos também tem dúvida do que que é o disco tacógrafo né para que ele serve né quais as suas funções então eu vi trazer esse vídeo bastante resumido e tentar ser o máximo explicativo possível galera o tacógrafo né o disco tacógrafo fica a mesma coisa é uma peça e de medição é muito útil né que eu auxilia na logística do transporte ele serve né para registrar galera a distância percorrida nem a velocidade do deslocamento de caminhão aí e outras funções também importantes referentes aí as viagens então galera basicamente ele registra né a velocidade percorrida que você percorre durante o seu percurso de viagem a hora que você para é a hora que você continua e você mesmo pode ver né você você mesmo pode tirar ali o disco tacógrafo e ver a velocidade que você máxima né e mínima que você chegou como ir a prf ou órgão responsável da sua empresa né o próprio dono então qualquer pessoa praticamente pode ver todos os dados aí do disco tacógrafo do seu caminhão mas caminhoneiro no celular virtual como ele funciona rapaziada tacógrafo em sua versão né analógica que a proposta é a mais utilizada aí né cerca de 90 por cento da galera e usa esse analógico ele tem dentro de si galera um disco de grande a grama né e nele são gravadas as informações que eu falei né com velocidade e tudo mais em sua variante mecânica traz aí o conjunto de três agulhas ou sondas metálicas né que registra no celular aí por pressão todas as leituras aí sobre o seu disco diagrama o funcionamento dele ocorre por meio de um cabo mecânico que é atrelado na saída da caixa de câmbio então é praticamente quase igual vamos dar um exemplo aí de um cabo e de embreagem aí dado uma moto a uma variante também desse modelo galera que é o tacógrafo eletrônico que é exemplo do mecânico realiza as mesmas medidas de mecânica né mas substitui o cabo mecânico por sinais eletrônicos e também muitas vezes um display digital é um equipamento mais compacto que ambos registram as informações em um disco informativo mas dependendo do modelo do aparelho esse disco e deve ser trocado semanalmente ou até diariamente isso é bastante interessante você tem que ficar esperto porque alguns de alguns discos os tacógrafos são semanalmente outros diariamente então fique bastante ligados sobre isso e a diferença do analógico para o eletrônico é basicamente esse cabo aí que eu falei outro detalhe bastante interessante rapaziada não tem como você alterar né a velocidade ou as informações que tem ali no disco tacógrafo você aí se você pegou a 160 no caminhão infelizmente você não conseguirá mudar essa velocidade mas caminhoneiro virtual o que que eu consigo ver o que eu posso ver ali no disco tacógrafo galera no disco tacógrafo você consegue ver as horas trabalhadas aí pelo motorista então desde o partir do momento de manhã o caminhoneiro liga o caminhão você consegue ver praticamente tudo isso as horas trabalhado pelo motorista né o tempo gasto durante as paradas intervalos apagado como eu falei no começo do vídeo você consegue ver todas as vezes que você para o caminhão é intervalos e que não está parado então você consegue ter uma um controle bastante legal e do mostro se você for o dono e tem uma pessoa que trabalha para você ele é meio assim que um gps a diferença que você só vai conseguir ver essas informações quando o caminhão nem já tiver perto de você e nem a função mais importante dele que a velocidade média então você consegue ver é todas as velocidades o caminhão chegou durante o percurso desde o início até o fim da viagem agora uma pergunta muito frequente galera que eu tenho recebido bastante nos comentários o uso o tacógrafo para caminhão ele é obrigatório sim rapaziada o uso tá qual ele é obrigatório por lei né são aparelhos que é obrigatório do veículo o motivo galera dele ser obrigatório é de que o equipamento ele contribui na maior segurança nas estradas isso porque os motoristas sabendo que estão monitorados durante o trajeto tendem a adotar uma conduta de direção mais defensiva então basicamente o motorista sabendo o líquido de escutar coca está gravando todas as suas velocidades ele automaticamente não vai exceder muito a velocidade essa é pela lei de trânsito e assim como cinto de segurança também que é obrigatório então infelizmente é o disco tacógrafo não tem como ser alterado e tá aí presente no nosso dia a dia no transporte certinho rapaziada então tentei esclarecer o máximo possível que é o disco tacógrafo e quais as suas funcionalidades certinho se você gostou desse vídeo deixe aquele like se inscreva no canal que ajuda pra caramba certinho fique todos com deus valeu tudo de bom